É verão, atenção Só quero te ver passar No verão, atenção Cai a chuva sem avisar Botas ganham pra contar Todo amor que eu tenha No meu canto pede o teu olhar Mas as rotas caem sem parar É verão, atenção Só quero te ver passar No verão, atenção Cai a chuva sem avisar Canto as rotas, canto o mar Canto ao te ver passar Meu canto pede o teu olhar Mas as rotas caem sem parar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.